Se liga nesse absurdo pleno 2021, século 21 e uma matéria totalmente machista desse jeito, olha só, meu marido resolve que não vai me dar satisfação. E desde quando o marido tem que dar satisfação? Você dá satisfação pro seu pai, pra sua mãe, quando você é criança e tem hora pra voltar pra casa quando você sai. Quando você tem que ir pra algum lugar, tem que pedir autorização e dar satisfação, isso daí você faz quando você é criança. Pros seus pais, aí depois que você cresce, se torna adulto, você se torna independente e dá satisfação, não existe dar satisfação pra cônjuge, isso daí é relacionamento abusivo. Isso daí se chama relacionamento abusivo, como se o marido fosse uma posse da mulher, como se fosse um objeto da mulher, que absurdo isso. Até quando o Brasil vamos ficar nessa evolução ao contrário, nessa desevolução?